Moradores da avenida Benedito Rodrigues, Lisboa, no bairro São Francisco, em Rio Preto, também estão reclamando de mau cheiro. Eles dizem que estourou a caixa de esgoto da calçada de um prédio que fica ao lado de um comércio e que a rua está suja e com muito mau cheiro. Disseram que já entraram em contato com o SEMAI e nada foi resolvido. Nós falamos agora com a assessoria do SEMAI que informou que vai passar o caso na quarta-feira para o departamento responsável. Até quarta-feira o pessoal vai ficar com esse cheirão aí na porta de casa, passando ali, pelo amor de Deus. Não tem equipe de plantão? Tinha que ter, não é verdade, gente? Porque isso daí é uma necessidade, é algo urgente, não pode parar. É um serviço básico para serviços emergenciais. Você não considera isso daí emergência? Eu considero, né? Para muitas pessoas talvez não. Por quê? Porque não está na frente da casa dela, né? Se tivesse, a pessoa ia querer resolver o mais rápido possível. Imagine só, olha o cheirão. A sorte é que TV não tem cheiro, né? Porque senão as pessoas de casa estariam trocando de canal. Vamos aguardar aí, torcer para que quarta-feira então, vai, vamos ter paciência. Quarta-feira então, carnaval é complicado, né? Até sem ter carnaval o período fica meio morto. Vamos torcer para que o pessoal vá lá o mais rápido possível. Já adianta aí, pessoal, quarta-feira já vai a equipe lá e resolve isso daí, tá bom? A gente vai ficar aqui acompanhando e torcendo para que seja feito o serviço o mais rápido possível.